Oi pessoas, como vocês estão? Gente, eu fui convidada pela Salon pra fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o meu day after preferido. Como vocês podem ver, eu estou trançada, mas meu cabelo é cacheado, ele é da curvatura 3C, e eu já passei por alguns day afters assim na minha vida e consegui definir o meu preferido, né, que às vezes envolve algumas misturinhas, às vezes é uma revitalização, e eu vou contar tudo aqui pra vocês no vídeo. Quando eu estou com o meu cabelo cacheado, eu gosto dele bem definido e volumoso, e são duas coisas que não se conversam muito, né? Quando o cabelo ele está definido, ele perde um pouco o volume, e quando ele está volumoso, ele perde um pouco a definição. Então fazer essa fusão desses dois fatores é bem complicado, mas eu já consegui fazer com alguns produtinhos, que eu vou mostrar pra vocês depois. Com o meu cabelo eu não tenho tanta dificuldade pra fazer a definição, porque como ele é um 3C, ele já consegue definir bastante sozinho. Então eu acabava me preocupando mais com o volume mesmo do cabelo, usava mais produtos levinhos, que deixavam o cabelo mais volumoso, só que aí eu descoloria o meu cabelo também, né? Eu tenho cabelo loiro, e aí eu acabei precisando procurar mais produtos que também me desse definição, porque acabei perdendo um pouquinho. Então quando eu faço a minha finalização, os cachos ficam direitinho do jeito que eu gosto, volumoso, definidinhos, mas no dia seguinte, o famoso day after, ele acaba se desfazendo e eu preciso revitalizar. O volume, eu não tenho que me preocupar no day after, ele acaba ficando mais volumoso ainda do que quando eu finalizei ele, então o volume eu realmente não me preocupo. O que acabo refazendo mesmo é alguns cachinhos que acabam se desfazendo, porque a gente dormiu, então eu amassei o cachinho, ou então ele acabou ficando esticado, ficou frizz, então eu acabo refazendo alguns cachinhos. Mas algumas misturinhas que eu faço, como finalizar com gel e o creme de pentear junto, e eu misturo os dois e finalizo meu cabelo, dá certo, faz o meu day after ficar lindo, dura muito mais tempo do que eu só usar o creme de pentear sozinho. Alguns dos cremes de pentear e ativadores de caixa, ele já tem na composição dele um fatorzinho que ajuda muito a deixar o cabelo mais definido e durar vários day after, que é o Profix, que tem na toa de caixa, nos produtos novos da toa de caixa, que ajuda muito na definição do day after e também faz durar vários day after, então eu gosto muito dos produtos da toa de caixa por conta disso, os day after sempre ficam muito lindos. Mas algumas vezes a gente não tem como fazer essa misturinha de gel e gelatina com creme de pentear pra fazer a finalização, né? E aí você só tem que usar um produto, e eu sempre dou preferência pros mesmos produtos, porque eu sei que esses produtos eu vou ter uma finalização perfeita e um day after maravilhoso. Como eu falei pra vocês, eu tô usando bastante adivador de cacho, e esse daqui do SS Bomba, ele tá perfeito, eu já gostava muito do creme de pentear, porque já deixava uma definição muito boa, mas eu acabava refazendo o cabelo no day after. O ativador de cacho, ele é perfeito, ele não tem defeito nenhum, sabe? Quando eu finalizo só com ele, o cabelo já fica lindo, e no day after ele continua com os cachos definidos e deixa o volume que eu gosto. Então esse é um dos produtos que deixa o meu cabelo do jeito que eu gosto, e o day after fica lindo, definido e volumoso do jeito que eu prefiro. Outro ativador de cacho que eu gosto muito de usar é o azeite de oliva da SS Cachos, que deixa o cabelo perfeito. Eu não preciso me preocupar com day after quando eu uso o SS Cachos, porque ele deixa o cabelo do jeito que eu gosto, os cachos ficam muito definidos com o SS Cachos, e o day after fica lindo automaticamente, né? Porque ele não perde a definição no day after, então fica lindo do mesmo jeito. Parece que você acabou de finalizar. Agora, creme de pentear que eu realmente gosto há muito tempo é o Cachos dos Sonhos, desde quando era a fórmula antiga, mas agora ele tá assim, incrível, porque ele ganhou o Profix, que é aquele ingrediente que deixa o cabelo super definido e dura vários day after, o cabelo fica lindo por muito tempo, gente. Você finaliza o cabelo hoje, daqui a três dias o cabelo parece que acabou de finalizar também, sabe? Então eu gosto muito, ele é um creme bem levinho, então ele dá volume pro cabelo, e ao mesmo tempo ele define, então ele deixa o cabelo do jeito que eu gosto, e no day after ele vai tá do mesmo jeito. Mas, né, não é sempre que a gente tem aquele day after que a gente gosta, então a gente precisa mexer no cabelo, mesmo depois de já ter finalizado ele no dia anterior. Que é aquela famosa revitalização. Eu procuro não usar muitos produtos na minha revitalização, porque eu acho que vai acabar pesando mais no cabelo, então em vez de eu ter um cabelo volumoso, eu vou ter um cabelo mais pesado, né, mais mirradinho. E então, o que eu gosto de fazer é usar spray, que eu só preciso aplicar o spray no cabelo e apertar ele pra ativar os cachos. E o spray que eu gosto muito é esse spray de água de coco. Ele é muito bom, porque ele hidrata o cabelo, deixa o cabelo super cheiroso, e ele é um ótimo revitalizador, ele é perfeito pra day after. E aí, como eu falei, às vezes o cabelo tá perfeito, volumoso, lindo, mas alguns cachos se desfizeram quando eu tava dormindo. Então eu só preciso refazer aqueles cachinhos. E pra isso eu uso um gel. E o gel que eu gosto de usar é o gel day after, que o próprio nome diz, já é próprio pra day after. E ele sozinho, né, ele já tem uma consistência bem aquosa, bem boa, assim, pra você usar. É, pra fazer só dedo niz. É, eu uso ele em alguns cachinhos que eu preciso revitalizar, que eu preciso refazer, e dá super certo, gente. Ele é maravilhoso pra day after e ele não resseca o cabelo. Pois é, gente, era só pra falar sobre o meu day after preferido e acabo expondo pra vocês todos os meus segredos de day after. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta aqui se você gostou. Coloca nos comentários se você usa alguma técnica pra deixar o seu day after perfeito. Qual o seu day after perfeito? Como você gosta do seu cabelo no day after? Me conta aqui nos comentários que a gente vai adorar ver. E, gente, compartilha se você achou interessante. Se inscreve no canal da Salon, que tá recheado de vídeos novos e incríveis. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.